O coronel, na verdade, não é um militar, ele é a pessoa mais rica daquela localidade que tem o controle econômico, que é um sujeito muito poderoso e por ser esse mais rico e poderoso, ele controla a polícia, ele controla a justiça ele praticamente manda no padre e tem principalmente o controle das milícias locais e mais ainda, gente, ele tem um grande número de empregados em suas fazendas em épocas de eleições, esses empregados, cada um desses empregados, significa um voto